Bom, agora a gente vai inverter o papel. Quem vai vender é você. De repente você já viu um monte de oferta no Shop Tudo e tá assim Ah, como eu queria comprar aquela blusa, como eu queria comprar aquela calça, mas eu tô sem dinheiro. Mas sabe o que você faz? Pega aquela televisão que de repente tá encalhada lá na garagem, ou vídeo, ou som, que tá cheio de barata e vende aqui, ó, pro Claudemir. Né, Claudemir? Isso. Ele compra, tá, qualquer tipo de aparelho de TV, de som, de vídeo, mesmo usado, com defeito. Com defeito, é só nós telefonar. Tá, guarda o nome da loja do Claudemir. É TV Max, não esqueça, porque ele vai comprar aquilo lá que você já acha que não tem mais valor de jeito nenhum. Eu posso ter um vídeo, Claudemir, de duas, três e quatro cabeças? Isso. Tá bom, televisão, precisa ser nova? Não, uma televisão de preferência a cores, né? A cores. Mesmo com defeito, não tem problema, só nos ligar, avaliamos pelo telefone, retiramos o local e pagamos em dinheiro. Tá, mas você falou de preferência, mas se eu tiver uma preto e branco? Ah, ela pode entrar com particularmente numa televisão mais nova na minha loja. Ah, tá, então também posso pegar um aparelho meu que eu não queira mais ir, comprar um outro com garantia e revisado e usar esse aparelho como parte de pagamento. Com parte de pagamento, isso. Tá bom, agora vamos falar do telefone de plantão. Vinte e quatro horas por dia? Vinte e quatro horas por dia. Posso ligar pra sua casa de madrugada que não tem problema nenhum? Pode, nenhum. Então, tá bom, outra coisa também que eu queria saber. Se eu morar em atristado, como é que eu posso ligar? Pode me ligar e cobrar. Posso ligar e cobrar também, sem problema. Pode, será bem atendida, sem problema. Olha só que beleza. Vocês fazem uma avaliação prévia pelo telefone? Pelo telefone. E depois vocês vão ao local? Sim, o nosso funcionário vai ao local, dá uma tomada palhada no aparelho e paga em dinheiro. Paga em dinheiro? Em dinheiro. Então tá bom, então essa você não pode perder. Já viu que tem uma chance de conseguir uma grana na TV Maxi, tá? Facilita pagamento na venda, não é isso? Isso, até duas vezes. Até duas vezes, a promoção vai até sexta-feira, sábado, que é hoje, vai ficar aberta até uma da tarde. Isso, até às três horas. Então tá bom, domingo tem plantão o dia inteiro? Domingo tem plantão o dia inteiro, vinte e quatro horas. Pode ligar no domingo. Na rua? Avenida Senador Roberto Simons, 1346 Cerâmica São Caetano. Então tá bom, o telefone é 744-3660 e o telefone de plantão no domingo é 453-6179. Qual o nome mesmo? TV Maxi. TV Maxi.